Hoje a gente tem então a presença aqui do pessoal da Liga Acadêmica de Clínica Médica de Maringá, lá da Uni Sesumar, e também da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico Médico da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. Boa noite, gente, tudo bem? Quem que é da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico do Vale do Piranga? Dá um oizinho pra gente no chat, por gentileza. Então eu vou apresentar nosso caso de hoje. Nosso caso, então, era um homem de 56 anos que procurou atendimento por tosse crônica. Ele era previamente ígido, inclusive gostava muito de fazer atividades ao ar livre, né? Era um indivíduo muito ativo, ele fazia corrida, acampava, gostava de caçar e gostava de escalar montanhas. Um indivíduo que fazia muita atividade aí fisicamente ativa, né? Ao ar livre. Há quatro anos ele começou a ter uma tosse que ele descreveu como muito irritante. A tosse geralmente era seca, mas de vez em quando tinha uma espectoração clara em pequena quantidade. No início, esse cidadão associou essa tosse às suas alergias sazonais. Ele já tinha uma história de alergia prévia, que nunca era muito bem controlada, e os episódios de alergia dele vinham com coceira ocular e gotejamento pós-nasal. Então, no início, essa tosse era mais associada às crises de alergia mesmo anteriores dele. Então, ele contava que a tosse piorava muito quando ele tinha as crises alérgicas, só que agora a tosse está ficando mais constante, mais persistente, inclusive independente dos sintomas alérgicos, o que deixou esse paciente preocupado, então, porque houve piora da tosse dele. Além disso, ele começou a queixar e dispineia os esforços e menor tolerância aos exercícios, que vem impedindo esse cidadão de fazer as atividades dele ao ar livre. Então, ele está tendo dificuldade de fazer a corrida, a escalada de montanhas que ele gostava de fazer, por conta de dispineia os esforços que apareceu agora mais recentemente. Ele já fez várias tentativas de tratamento, já usou corticoides nasais, corticoides inalatórios, prescrito por médico, inclusive usou beta-2 agonista adrenérgico de longa duração, usou antihistamínicos por via nasal e por via sistêmica, e ele relata que a única melhora que ele teve foi dos sintomas alérgicos, do gotejamento pós-nasal, do prurido ocular, isso melhorou com a medicação que ele usou, mas a tosse e a dispineia não melhoraram com o uso dessas medicações que ele vinha utilizando. Fora essas queixas de tosse predominantemente seca e dispineia aos esforços e menor tolerância aos exercícios, ele praticamente não tinha nenhuma outra queixa. Ele negava febre, negava calafrios, negava sudorese noturna, negava lesões de pele, não tinha pirose, não tinha variação de peso, negava ortopneia, também não tinha edema nem dor nas articulações. E o paciente, ele tinha hábitos saudáveis, negava tabagismo, negava etilismo, negava o uso de drogas. As únicas medicações que ele usava foram essas que a gente já relatou, então corticoide nasal inalatório, beta-2 agonista de longa duração e antihistamínico, principalmente nas crises alérgicas dele. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer sugerir alguma ideia no chat? Pessoal da Liga aí pensou em alguma coisa com essa historinha? Fez vocês imaginarem alguma possível causa para isso? Que mais informação vocês querem ter dele? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma hipótese, alguma pergunta, podem mandar para a gente no chat ou do YouTube ou do Zoom. O Matheus, boa aventura, nosso amigo, está falando ali que as causas mais comuns de tosse seca crônica, como asma, tosse, variante de tosse, tem asma que se apresenta só com tosse, sem muito chiado, sem muita dispneia, né Matheus? E gotejamento pós-nasal, ele também acha que foram afastados com os tratamentos empíricos que esse cidadão já fez. Se fosse asma, o Matheus acha que teria melhorado com corticoide inalatório e beta-2 agonista. Além disso, ele acha que gotejamento pós-nasal, como melhorou com o antihistamínico, né, ele continuou com tosse depois disso, o Matheus também acha que esse gotejamento pós-nasal não deve ser uma causa de tosse deste cliente. Ele acha importante afastar... Olha aí. Tá o Luiz Jorge por aí também. Ah, o Luiz Jorge apareceu. Boa noite, Luiz Jorge. Eu quero saber se teve contato com passarinho aqui. Contato com passarinho. O que será que o Luiz Jorge pensou? Qualquer passarinho ou algum passarinho em particular, Luiz Jorge? E morcego também. Ah, já sei o que o Luiz Jorge pensou. O Luiz Jorge pensou. Tchau.